São João São João Meu São João, toda alegria no meu coração Vou pedir ao meu São João Pra fugir com você no balão Toda alegria, toda energia, toda poesia no meu coração Toda alegria, toda energia, toda poesia no meu coração Meu São João, toda alegria, toda energia, toda poesia no meu coração Toda alegria, toda energia, toda poesia no meu coração Meu São João, toda alegria no meu coração Marxas do Reino, Romarinho Cidês Vem pra cá meu coração, vamos dançar juntinho com forró, paixões com leite Esconde o coração, essa noite de fogueira e de balão Feita para enfeitar nossa união, para sempre eu e você Nesse São João, quero queimar na fogueira da paixão De amores mediar o coração Até ele derreter Quero saponeiro Lá dos cafundós Pede fé de serra Pra tocar forró Sentir o teu jeito Cheiro sedutor Roubar o teu beijo Beijo matador Foi Santo Antônio Foi Santo Antônio que falou e São Pedro confirmou, 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 confirmou Que nessa noite tão linda serias, meu amor 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 Foi Santo Antônio que falou e São Pedro confirmou, confirmou, confirmou Que nessa noite tão linda serias, meu amor Amor Esplode coração Essa noite de fogueira e de balão Feita para enfeitar nossa união, para sempre eu e você Nesse São João, quero queimar na fogueira da paixão De amores mediar o coração Até ele derreter Quero saponeiro Lá dos cafundós Pede fé de serra Pra tocar forró Sentir o teu jeito Cheiro sedutor Roubar o teu beijo Beijo matador Foi Santo Antônio que falou e São Pedro confirmou, confirmou, confirmou Que nessa noite tão linda serias, meu amor Amor Foi Santo Antônio que falou e São Pedro confirmou, confirmou, confirmou Que nessa noite tão linda serias, meu amor Amor É o maior sancho do mundo É com você, irmão do Jaraújo Deixa comigo, Renata Santos É São João e São João é com forró, mas cruz com leite Venha brincar, vamos cair nessa folia São João é alegria e ninguém pode cochilar Eu quero você pra acender minha fogueira E dançar a noite inteira no Arraia da Capitá Venha brincar, vamos cair nessa folia São João é alegria e ninguém pode cochilar Eu quero você pra acender minha fogueira E dançar a noite inteira no Arraia da Capitá Nossa Bahia com forró vai esquentar No resto o lego do fole e da sanfona tocar E nessa brincadeira todos dançam com amor Na festa do interior no Arraia da Capitá E nessa brincadeira todos dançam com amor Na festa do interior no Arraia da Capitá Mais quente que a fogueira e a sanfona tocar Agitando a galera na festa só do Arraia Mais quente que a fogueira e a sanfona tocar Agitando a galera na festa só do Arraia É o grito da galera no Arraia da Capitá É o grito da galera no Arraia da Capitá É o grito da galera no Arraia da Capitá É o grito da galera no Arraia da Capitá É bom demais Puxa o fone Vamos simbora minha gente No maior São João do mundo Porque isso aqui é mastruz com leite Fui um forró Pra cá do Caicó Ninguém botou No forró bodó Eu fui um forró Pra cá do Caicó Ninguém botou No forró bodó 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 É bom demais Ô coisa boa Seu Malaquias e Maria Benta Quase me mata Com seu pé Manapimenta Zé Caxanga Era o tocador E só tocava Ninguém botou Ninguém botou No forró bodó 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 Porque Mastruz É Mastruz E Carolina Chegou também Mas só queria Dançar Em Zé Caxanga Era o tocador E só tocava Ninguém botou Ninguém botou No forró bodó 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 No forró bodó Tinha pra mais De 500 convidados 17, 17, 17, 17 Tá enganado 16, 17, 17 Ô gente fica lá 17, 17, 17 Tá enganado Ninguém botou No forró bodó Ninguém botou No forró bodó Ninguém botou No forró bodó Quem tem uma viola só chora se quiser São seis cordas, são seis cordas pra amarrar uma mulher Quem tem uma viola só chora se quiser São seis cordas, são seis cordas pra amarrar uma mulher E depois prender dentro do meu coração Pra depois calar a boca do violão Os maus olhos, os maus olhos derrubam qualquer paixão Pela prazeira do cabelo caxiado Pela sur de fita já laçou o meu olhado E agora, e agora eu quero ser seu namorado Pela prazeira do cabelo caxiado Pela sur de fita já laçou o meu olhado E agora, e agora eu quero ser seu namorado Mastruz com leite Mastruz com leite Dançar na ponta do pé dançar E o tocador mandou, mandou Dançar na ponta do pé E o tocador mandou, mandou Na ponta do pé dançar Eu já dancei frevinho, olinda e salvador foi a roxé Dancei forró na Paraíba e Belém foi mergué De todo jeito é gostoso dançar na ponta do pé É bom demais E o tocador mandou, mandou Dançar na ponta do pé dançar E o tocador mandou, mandou Dançar na ponta do pé E o tocador mandou, mandou Dançar na ponta do pé dançar Eu já dancei com o unheiro, dancei com o bicho de pé Já dancei com o calo seco, eu já dancei com o chulé De todo jeito é gostoso dançar na ponta do pé E o tocador mandou, mandou Dançar na ponta do pé dançar E o tocador mandou, mandou Dançar na ponta do pé E o tocador mandou, mandou Dançar na ponta do pé dançar Eu já dancei de todo jeito, já dancei de macharré Já dancei com o mulho é macho, já dancei com o zé mulher De todo jeito é gostoso dançar na ponta do pé E o tocador mandou, mandou Dançar na ponta do pé dançar E o tocador mandou, mandou Dançar na ponta do pé E o tocador mandou, mandou Dançar na ponta do pé dançar E pra acabar a cantoria, eu que sou o tocador Vou dizer uma verdade pro matudo e pro doutor De todo jeito é gostoso dançar De todo jeito é gostoso dançar Com o meu amor E o tocador mandou, mandou Dançar na ponta do pé dançar E o tocador mandou, mandou Dançar na ponta do pé dançar Vem pro arrastapé do forró, maçãs com leite Simbora! Já vi multado em seu alazão, chapéu de couro, laço de mão Seu belo charme me faz cantar Um moço, um grande lutador, que trabalha com calor Com toda dedicação É sim! Oh meu vaqueiro, meu pião, conquistou meu coração Na pista da paixão e valeu, pois Oh meu vaqueiro, meu pião, conquistou meu coração Na pista da paixão e valeu, pois Eu estou sempre um dia, safou, vaquejada a qualquer lugar Eu vou seguindo meu pião Seus braços fortes, sua cor Meu coração, na pista da paixão e valeu, pois Eu amou, valeu, pois Eu quero, valeu, foi Eu quero, valeu, foi Meu vaquinho Eu amo, valeu, foi Eu quero, valeu, foi Eu quero, valeu, foi Meu vaquinho Romarinho CBS Tudo certo pra sua volta Preparei meu coração Uma rede na varanda Avoi meu violão Tudo é só felicidade Vê, só pra meu coração Pois minha cara metade Está de volta, que emoção Pois minha cara metade Está de volta, que emoção Hoje a noite será nossa Como é bom você voltar Já mandei a solidão pra outro lugar Não dá mais para ficar Sem ter você aqui Eu confesso sim, você não sei sorrir Eu forro mastros com leite Queria ter você sempre perto de mim Estar sempre ao teu lado, do início ao fim Voar nas tuas asas da imaginação Andarmos pela chuva de pés no chão Estando com você, qualquer canto eu vou Nada mais importa, só teu amor Brincar, rolar na areia, naquele mar Vou como quiser, só me chama Onde está você, preciso te ver Te sinto ao meu lado Vou te esquecer Você é o sol Eu sempre sonhei A minha verdade Eu tudo busquei Isso é a matriz com leite Eu sou o João De todos os tempos Simbora meu batera Bota pra cima O melhor São João do mundo é a senhora Eu quero meu xodó Eu quero meu xodó Nesses não, João Juntinho com forró Mastros com leite O teu xodó É que nem roda de caju Desde que abracei tu Nunca mais quis me largar O teu xodó É que nem fogo na corralha Sai queimando a minha alma Na hora de xodó Na hora de xodó O teu xodó Eu dou abraço e pouco espinho Beijinho, beijinho, malagueta Só pra você voltar pra mim O teu xodó Tem um xamigo diferente É igualzinho à dor de dente Que só passa de manhã Mas só não voltar Quando o sol tá se escondendo Mas tô não doer Olha a lua aparecendo Mas tô não voltar Quando o sol tá se escondendo Mas tô não doer Olha a lua aparecendo É contigo, Ingrid Souza! Deixa comigo reinar a sua luz E ele neco de se apaixonar Neco de se apaixonar E ele neco de se apaixonar E ele neco Mas tô escondendo Bem, é o melhor São João do mundo Romarinho CBS Eu sou o ator do mamuleiro Me apaixonei por um boneco E ele neco de se apaixonar Neco de se apaixonar E ele neco Já estou com os nervos a flor do pano De desengano vou ter um treco E ele neco de se apaixonar Neco de se apaixonar E ele neco de se apaixonar E ele neco Se no teatro eu não te atar Boneco é que eu juro eu vou me esfarrapar Não tem sentido eu viver sem teu nego Meu amo lendo Se no teatro eu não te atar Boneco é que eu juro eu vou me esfarrapar Não tem sentido eu viver sem teu nego Meu amo lendo E ele neco de se apaixonar E ele neco de se apaixonar E ele neco E ele neco de se apaixonar Neco de se apaixonar Neco de se apaixonar E ele neco Pachos com leite Pachos com leite Pra cima, mastrões Do melhor São João do mundo E aí, Neto Neide Os dez mandamentos do amor Para conquistar uma mulher Tem que ter carinho Tem que ter jeitinho Tem que dar aquilo que ela quer Os dez mandamentos do amor É sim Para conquistar uma mulher Como é que é Tem que ter carinho Tem que ter jeitinho Tem que dar aquilo que ela quer Primeiro tudo começa com a paquera O seu olhar vem dentro do olhar dela E com jeitinho leiteiro para dançar Dança macio pra ela se aconchegar Segundo papo de derrubar avião Suavemente pra pegando em sua mão Terceiro é um cheiro pra sentir o seu perfume Olhando as outras pra ela se ter ciúme O quarto é brincar no escurinho Ser louco mau e ela um chapéuzinho O quinto tem que ser bem safadinho Presta atenção agora no sexto mandamento Que ela não vai esquecer um só momento Repita a doce e sinta que ela gostou Na hora a galho chama de meu amor Sétimo toque ela lhe fala de paixão Fala somente das coisas do coração Oitavo mandamento diz para jurar E ser fiel até a morte levar No nono você diz que vai voltar Diz que amanhã vai telefonar no décimo Deixe ela esperar Eu vou mais nos corrente Eita porrazão Epa, 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 meu amigo Para essa sanfona aí Que brincadeira sem graça é essa? Sem graça por quê? Ô meu amor, tu tava aí, meu bem É porque eu tenho um pedido a fazer Oxe, e que pedido é esse, neto? Eu posso saber? Escute aí Meu São João Me dê a mão Peça pra Santo Antônio Me deixar um solteirão Meu São João Me dê a mão Peça pra Santo Antônio Me deixar um solteirão É o forró Mastro escolente Eu sou movido Pelo amor Mas por favor Não me fale em casamento Meu São João Me dê a mão Peça pra Santo Antônio Aguarda mais um momento Eu tenho fé Eu tenho fé, gosto de amar Mas Santo Antônio Eu não quero casar Se não eu sumo Que nem balão Esquece o pedido dela E me deixa um solteirão Se não eu sumo Que nem balão Esquece o pedido dela E me deixa um solteirão Se ela pegar no pau Se ela beber do chá Esquece o pedido dela Eu quero é namorar Se ela pegar no pau Se ela beber do chá Esquece o pedido dela Eu quero é namorar Meu São João Me dê a mão Peça pra Santo Antônio Me deixar um solteirão Meu São João Me dê a mão Peça pra Santo Antônio Me deixar um solteirão Se ela pegar no pau Se ela beber do chá, esquece o pedido dela Eu quero é namorar Se ela pegar no pau, se ela beber do chá Esquece o pedido dela, eu quero é namorar Eu sou rock, mastro escondente Romarinho Cidês Eu sou movido pelo amor Mas por favor não me fale em casamento Meu São João, me dê a mão Peça pra Santo Antônio aguardar mais um momento Eu tenho fé, gosto de amar Mas Santo Antônio eu não quero casar Senão eu sumo, que nem balão Esquece o pedido dela e me deixa um solteirão Senão eu sumo, que nem balão Esquece o pedido dela e me deixa um solteirão Se ela pegar no pau, se ela beber do chá Esquece o pedido dela, eu quero é namorar Se ela pegar no pau, se ela beber do chá Esquece o pedido dela, eu quero é namorar Meu São João, me dê a mão Peça pra Santo Antônio deixar um solteirão Meu São João, me dê a mão, peça pra Santo Antônio e deixar o solteirão Se ela pegar no pau, se ela beber do chá, esquece o pedido dela, eu quero é namorar Se ela pegar no pau, se ela beber do chá, esquece o pedido dela, eu quero é namorar Vamos nessa galera, o melhor São João do mundo é assim ó, é o forró, mastruz com leite Explodiu meu coração, feito bomba no São João, quando deslizei as mãos pelas suas costas nuas E estrela no salão, bolachinho de balão, Deus em mãos de foqueira, me queimando de paixão Chão batido de chuvinha, só pra ter suas perninhas, suas perninhas grossas, dança São João na roça Roça de milho, roça meu filho, roça sim, seu corpo em mim Roça de milho, roça meu filho, roça sim, seu corpo em mim Roça mulata, roça batata, roça sim, seu corpo em mim explodiu meu coração Feito bomba no São João, quando deslizei as mãos pelas suas costas nuas Me estrela no salão, lua cheio de balão, Deus em mãos de foqueira, me queimando de paixão Chão batido de chuvinha, só pra ter suas perninhas, suas perninhas grossas, dança São João na roça Roça de milho, roça meu filho, roça sim, seu corpo em mim Roça mulata, roça batata, roça sim, seu corpo em mim Roça de milho, roça meu filho, roça sim, seu corpo em mim Roça mulata, roça batata, roça sim, seu corpo em mim Vamos roçar, Reinaldo Santos! Só se for agora, fã de Soaraújo! Com forró, mastruz com leite! Vamos nessa, filé! Tomarinhos de biais! Uhul! Mastruz é Mastruz! Essa menina tá, essa menina é, essa menina tá, 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 só o filé Essa menina tá, essa menina é, essa menina tá, 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 só o filé Menina, você é a oitava maravilha, se Deus ajudar você, o pai da sua filha Menina, você é a oitava maravilha, se Deus ajudar você, o pai da sua filha Essa menina tá, essa menina é, essa menina tá, 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 só o filé Essa menina tá, essa menina é, essa menina tá, 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 só o filé Se um dia eu lhe perder, menina, a coisa fica preta Você é o filé do lado que o boi não deixa Se um dia eu lhe perder, menina, a coisa fica preta Você é o filé do lado que o boi não deixa Essa menina tá, essa menina é, essa menina tá, 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 só o filé Essa menina tá, essa menina é, essa menina tá, 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 só o filé Você é o filé, por isso eu vou lhe prometer Se minha mulher deixar onde eu caso com você Você é o filé, por isso eu vou lhe prometer Se minha mulher deixar onde eu caso com você O trem maluco vem fazendo um vucu-vucu Animando o Pernambuco, trazendo muito forró E o sanfoneiro vem tocando a concertina E eu dançando com a menina até descer do suor O trem maluco vem fazendo um vucu-vucu Animando o Pernambuco, trazendo muito forró E o sanfoneiro vem tocando a concertina E eu dançando com a menina até descer do suor É noite de São João, de São Pedro, Santo Antônio Nem que acabe em matrimônio eu vou cair nesse forró Recife é mais de cem caro, a luta é também bom O mesmo é no trem pra gente arrojar o nó Chapa, 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 lá vem o trem do forró Não tem folia melhor Chapa, 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 lá vem o trem do forró Não tem folia melhor Quando chega em Carpina, o trem enche de menina Eita que o forró se anima, todo vagão tem xodó Aô, caruaru, vamos lá pro forrazão É a última estação do nosso trem do forró Chapa, 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 lá vem o trem do forró Chapa, 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 não tem folia melhor Chapa, 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 lá vem o trem do forró Chapa, 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 não tem folia melhor Pra cima Forró Machu e solete No maior soljão do mundo Podem milhões e milhões de quilômetros nos separar Nos separar Sei que ele acaba voltando, vem logo me procurar Peço que fique com o outro sentando Me esquecer Me esquecer Sei que ele acabou voltando, ligando, querendo me ver O nosso amor é como tatuagem Está enrazo dado e colado E bem mais só está no coração O nosso amor é como tatuagem Está enrazo dado e colado Está enrazo dado e colado E bem mais só está no coração Não adianta tentar fugir Melhor admitir É a mim que você ama Não adianta me esquecer Pois eu nasci pra você E é a mim que teu coração chama O nosso amor é como tatuagem Está enrazo dado e colado E bem mais só está no coração O nosso amor é como tatuagem Está enrazo dado e colado E bem mais só está no coração Pra cima macho e coladinho Quando estiver só Pode chamar que eu vou Ah, com você eu vou Por qualquer estrada Nada de chorar Eu choro por você Tá, fica com você Tô com qualquer parada Sou poeira que o vento não levou Sou caminho que só o amor pisou Estou nessa caminhada O Marinho Cibiês Sou alguém que você olha e não vê Mas eu sinto você Mas eu sinto você Como um anjo de guarda Se precisar de alguém Pode chamar que eu vou Ah, com você eu vou Por qualquer estrada Nada de temer Eu vou te defender Sou tudo por você Pra ficar do teu lado Sou poeira que o vento não levou Sou caminho que só o amor pisou Estou nessa caminhada Sou alguém que você olha e não vê Mas eu sigo você Como um anjo de guarda Como um anjo de guarda Sou poeira que o vento não levou Sou caminho que só o amor pisou Estou nessa caminhada Sou alguém que você olha e não vê Mas eu sigo você Como um anjo de guarda E nasce da noite fria de São João Só baixos com leite pra me esquentar Noite fria Penso em você Só queria Estar com você Noite fria Penso em você Só queria Estar com você Pra eu me esquentar Nesse teu corpo tão ardente Pra ver você ficar Entre meus braços se envolvendo E ouvir você dizer Que está morrendo de feliz E eu sou pra você E eu sou pra você Tudo o que você sempre quis Noite fria Penso em você Só queria Estar com você Noite fria Noite fria Penso em você Só queria Estar com você Vamos dançar O melhor São João do mundo É o forró da Sua Escolete Uma fogueira no terreiro E um amor no coração Uma vertente nos meus olhos O leito da saudade Chora em minha solidão Uma vertente nos meus olhos O leito da saudade Chora em minha solidão A na vantua Na riei Das quadrilhas de São João O arrasto a pé da matutada A toa saudade Pesa no meu coração O arrasto a pé da matutada A toa saudade Pesa no meu coração E me em Ribeira Com o riacho Pisei no facho Que ilumina a escuridão Pintei as cores Do espaço No leito da saudade Chora em minha solidão E me em Ribeira Com o riacho Pisei no facho Que ilumina a escuridão Pintei as cores Do espaço No leito da saudade Chora em minha solidão Arrasta a pé E quero arrastar Nesse galope Balançar Manda pra longe Essa saudade Que queimam como fogo E nem cinzas Quero enchar Manda pra longe Essa saudade Que queimam como fogo E nem cinzas Quero enchar Puxa fora E sambuleiro Ei! O Marinho CBS O Vete Chora balançar Na safona O Vete Que saudade Da molesta O Vete Porque o tempo Não se abeixa O Vete Meu coração Virou quermesse O Vete O Vete O Vete O Vete Que saudade Da molesta O Vete Porque o tempo Não se abeixa O Vete Meu coração Virou quermesse O Vete O Vete O Vete O Vete Sou uma cabocla da rosa Da rosa Que só vive apaixonada Apaixonada Nunca peguei na rodinha Pra ver o pote quebrado Ainda rocha o viúvo Pra fazer raiva afinada O Vete Que saudade Que saudade Da molesta O Vete Porque o tempo Não se abeixa O Vete Meu coração Virou quermesse O Vete O Vete O Vete O Vete Que saudade Da molesta O Vete Porque o tempo Não se abeixa O Vete Meu coração Virou quermesse O Vete O Vete Se nesse São João da Roça, tu não estiver ao meu lado A fogueira vai ser fia, o barro sobe queimado E se você não parecer, eu toco no fôlego furado É o maior São João do mundo, Castruz Coelho Me dê a sua mão, vamos pra fogueira E nessa brincadeira acender a chama da nossa paixão Vai ser alegria, até amanhecer o dia Chuvinha e balão, ganha teu coração, é tudo que eu queria Taquei a faca no truco da bananeira Pra ter você, eu pulei tanta fogueira Passei a d'água e eu gostei da brincadeira Meu amor, meu amor Taquei a faca no truco da bananeira Pra ter você, eu pulei tanta fogueira Passei a d'água e eu gostei da brincadeira Santo Antônio me ajudou Me dê a sua mão, vamos pra fogueira E nessa brincadeira acender a chama da nossa paixão Vai ser alegria, até amanhecer o dia Chuvinha e balão, ganha teu coração, é tudo que eu queria Taquei a faca no truco da bananeira Pra ter você, eu pulei tanta fogueira Passei a d'água e eu gostei da brincadeira Meu amor, meu amor Taquei a faca no truco da bananeira Pra ter você, eu pulei tanta fogueira Passei a d'água e eu gostei da brincadeira Santo Antônio me ajudou Nem é o som do vento Nem o estrondo do truco da sanfona É o rocado da sanfona Me chamando pro São João Nem é o som do vento Nem o estrondo do truco da sanfona É o rocado da sanfona É o forró, mastros com leite Me chamando pro São João É o forró, mastros com leite Romarinho CBS O moral de Irundiara, Bahia São João de todos os tempos São João como antigamente Das quadrilhas animadas Das fogueiras reluzentes São João de todos os tempos São João como antigamente Das quadrilhas animadas Das fogueiras reluzentes Ana Bantu, Ana Bantu, Ana Rie Vamos dançar, vai começar o balancê Em seus lugares, brincadeira Começando na grande roda Nosso mundo vai girando Ana Bantu, Ana Bantu, Ana Rie Vamos dançar, vai começar o balancê Em seus lugares, brincadeira Começando na grande roda Nosso mundo vai girando Passeio dos namorados Nós vamos nos encontrar E lá no túnel do amor A gente vai se casar De volta pros seus lugares Bate na palma da mão Oh meu São João das antigas Da doce recordação Oh meu São João das antigas Da doce recordação A fogueira tá queimando Em homenagem a São João Ana Bantu, Ana Bantu, Ana Rie Vamos dançar, vai começar o balancê Em seus lugares, brincadeira Começando na grande roda Nosso mundo vai girando Vamos dar viva São Pedro Só campanha em São João Trocar a ar e o papagaio Tem grande animação Olha a chumba, olha a cobra Mentira de quem gritou Nosso forró tem magia Tem tradição e amor Nosso forró tem magia Tem tradição e amor Explodiu meu coração Feito bomba no São João Ana Bantu, Ana Bantu, Ana Rie Vamos dançar, vai começar o balancê Em seus lugares, brincadeira Começando na grande roda Nosso mundo vai girando Ana Bantu, Ana Bantu, Ana Rie Vamos dançar, vai começar o balancê Em seus lugares, brincadeira Começando na grande roda Nosso mundo vai girando É o forró Mastro escolete Num caracol de alegria Vamos girar no salão Vamos tirar o chapéu Para afinar saudação Menina se despedindo Com sua saia roda Viva o São João dos meus sonhos Viva! Como é gostoso lembrar Viva o São João dos meus sonhos Como é gostoso lembrar Ana Bantu, Ana Bantu, Ana Rie Vamos dançar, vai começar o balancê Em seus lugares, brincadeira Começando na grande roda Nosso mundo vai girando Ana Bantu, Ana Bantu, Ana Rie Vamos dançar, vai começar o balancê Em seus lugares, brincadeira Começando na grande roda Nosso mundo vai girando Eita, porrazão Mastro escolete Mastro escolete Eu vou te levar Onde canta o sabia Onde a lua nos espia Com olhar de menina Com cheiro do mato O vento vindo das colinas Nossa cama é a grama Pra fazer amor, menina Sou caboclo do sertão Só tenho amor no coração Pra oferecer A natureza é minha casa Te deve ver Tudo pra eu e você Lá tem um riacho Para a gente se banhar Pega peixe e nadar juntos E até padear Quando for de noite Nós acende o nosso amor Faz fogueira, não tem frio Pois sou seu cobertor Pois sou seu cobertor Pra cantar Tem um sol Alumeando Pra nos acordar Lá meu paraíso Tudo é feito com amor Só faltava uma deusa E você chegou Sou caboclo do sertão Só tenho amor no coração Pra oferecer A natureza é minha casa Te deve ver Tudo pra eu e você Romarinho Cidês A natureza é minha casa Te deve ver Tudo pra eu e você Nos braços de uma morena Quase por um belo dia Ainda me lembro Deu cenário de amor Um lampião aceso Guararroba escancarado Vestidinho amassado Debaixo de um batom Copo de cerveja Uma viola na parede E uma rede Convidando a balançar No cantinho da cama O rádio abeio o volume O cheiro de amor De perfume pelo ar Numa esteira O meu sapato Pisando os sapatos dela Em cima da cadeira Aquela minha bela cela Ao lado do meu velho Alforte caçador Que tentação Minha morena Me beijando Feito abelha E a lua malandrinha Pela brechinha Da telha Fotografando O meu cenário De amor Numa esteira O meu sapato Pisando o sapato dela Em cima da cadeira Aquela minha bela cela Ao lado do meu velho Alforte caçador Que tentação Minha morena Me beijando Feito abelha E a lua malandrinha Pela brechinha Da telha Fotografando Do meu cenário De amor Eta forrazão Encontrando forró E não vai ter coisa melhor E deixe tudo pra depois Aí vai ser amor Amor pra mais de mil Amor no mês de agosto Amor no mês de abril Amor o ano inteiro Pra gente ser feliz Se você gostar De novo peça bis Aí vai ser amor Amor pra mais de mil Amor no mês de agosto Amor no mês de abril Amor o ano inteiro Pra gente ser feliz Se você gostar De novo peça bis Mas cruz com leite Mastruz com leite Vamos nessa minha galera Pegar carona nessa rural Pro maior São João do mundo Porque Mastruz É Mastruz Arruma Malaê Arruma Malaê Arruma Malaê Arrural vai arribar Arruma Malaê Arruma Malaê Arruma Malaê Arrural vai desabar Amor reuma Amor reuma Amor reuma Amor é na rural Amor reuma Amor reuma Rá-mu-reu-mar Rural Letizabá Rá-mu-na-reia não, rá-mu-na-reia não A rural raiatola Desce pra empurrar, desce pra carrar Desce pra empurrar e a rural desatola Vamos descer pra empurrar, descer pra carrar, descer pra empurrar e a rural desatolar É o forró, mas cruz com leite Vamos engatar uma ré, a cunha numa ré, a cunha numa ré, pra rural desatolar Vamos engatar uma ré, vamos engatar uma ré, a cunha numa ré, pra rural desatolar O rango e o merol, o rango e o merol, arruma o rango e o merol, em rimar das malas O rango e o merol, a bucha no se arrabui, o rango e o merol, em rimar das malas Não rala nada, não rá se afoitar, uma ré, lille, rá, ou se rai se afogar Eu rá torrendo o mar, vixe lá está o mar, uma ré, lille, rá, não rala nada Na bunda areia não, vamos se alimpar, na bunda areia não Você vai se relar, não sei se rolar atrás, ou se rolar na frente, ou se rolar na janela Sorre no cenário Arruma mala-e, arruma mala-e Arruma mala-e, arruma mala-e Arruma mala-e, arruma mala-e Arruma mala-e, arruma mala-e O Marinho CDS, o mural de Irundiara, Bahia Quando a gente bate o pé nesse chão Roda, 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 tem que girar Tente leve uma mistura Que envolve o coração Quando a gente passa todos gritam É nossa maneira de te namorar Quero ver você comigo Para onde quer que eu vá Venha, venha Venha comigo Me dê a mão Vou te levar Em meu coração Venha comigo Me dê a mão Vou te levar Em meu coração Em alta missão Iê, 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 iê 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 Pra cima, mastroes Do melhor São João do Mundo Quando a gente bate o pé nesse chão Roda, 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 tem que girar Tente leve uma mistura Que envolve o coração Quando a gente passa todos gritam É nossa maneira de te namorar Quero ver você comigo Para onde quer que eu vá Venha, venha Venha, venha Venha comigo Me dê a mão Vou te levar Em meu coração Venha comigo Me dê a mão Vou te levar Em meu coração Em alta missão Iê, iê, iê Iê, iê, iê Iê, iê, iê Iê, iê, iê Iê, 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 iê É São João de todos os tempos Minha gente é Mastruz com leite Simbora! É com você, neném Esmero do Sark Ei, 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 ei Ei, 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 ei Ei, 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 ei Ei, 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 Eita, porra vão Quem tá tocando, machos com leite Oh, coisa boa Porque mastrois, é mastrois O Marinho Cidies Música Bota pra cima! Música É, mastrois com leite Música 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 Música